Primeiro, agradecer ao Dr. Tiago Abreu Campos por estar connosco, por ter tirado algum tempo da sua tarefa da vida, porque deve ser, porque vocês vão ouvir mais adiante que é uma pessoa que tem um gosto pela formação e que está a fazer uma formação fantástica agora e, portanto, tem muito pouco tempo e deve ter muito para estudar e deve ter muitos projetos, além do emprego que tem. Portanto, obrigada, obrigada do coração, porque nós estávamos a precisar de um Dr. Tiago com o seu perfil para poder falar connosco sobre estes temas competentes hoje em dia. Portanto, além de eu depois deixar ao Dr. Tiago para se apresentar pessoalmente, só vou dar duas ou três notas. Portanto, Dr. Tiago, além de ser um hoteleiro, porque é um hoteleiro na definição mesmo da palavra, porque tem formação de hotelaria operacional, como vocês vão ver que ele depois vai referir pessoalmente, é também a sua principal função que exerce agora e o curso até que está a tirar, não é? Tem tudo a ver com recursos humanos. Portanto, o que a sua paixão, não sei se posso afirmar isso, mas a sua paixão devem ser os recursos humanos. Portanto, atualmente é o responsável pelos recursos humanos do Maison Albá, do Monumental Palace do Porto, que fica na Avenida dos Aliás, um hotel de luxo que todos vocês conhecem de certeza absoluta e depois com certeza também se quiser falar um bocadinho sobre o hotel teremos todo o gosto em ouvir. E nós conhecemos-nos num evento na escola, portanto, os eventos na escola fazem-nos falta para nós fazermos estes trabalhos, estes conhecimentos também, e eu convidei-o imediatamente nessa altura para poder juntar-se a nós nestas iniciativas. Não foi possível desde essa altura, foi possível agora, portanto, mas conseguimos, conseguimos estar aqui todos juntos. Portanto, o desafio que eu fiz ao Dr. Tiago foi falar connosco durante algum tempo e responder também às questões que vocês tenham sobre qual é o perfil que hoje em dia, e mais que hoje em dia, e até foi uma sugestão do Dr. Tiago Abreu foi nós falarmos sobre o que era o perfil antes, o que foi o perfil durante o Covid e o que é o perfil que se procura num profissional de hotelaria pós-Covid. Portanto, esse foi o desafio que ele se prontificou, sobre o qual ele se prontificou a falar, é isso que com certeza ele nos vai dizer. Portanto, agradeço imenso. Deixo-me para fazer, deixo assim fazer a sua apresentação, está bem? E poder percorrer aqui este longo currículo até para contextualizar com os alunos como está ligado tanto à hotelaria. Portanto, e depois faz-se para a sua apresentação e depois teremos um tempo em que vocês, alunos, e nós poderemos fazer umas perguntas, está bem, Tiago? Bem-vindo, está? Muito obrigada. Obrigado. Antes de mais, quero agradecer o vosso convite, efetivamente participar convosco que é sempre um gosto, seja em feiras de contactos, seja virtualmente, como agora temos a possibilidade de fazer. Como a doutora Eugênia disse, eu licenciei a minha instituição e administração hoteleira na Escola Superior de Hotelaria e Turismo, neste caso. Eu ia dizer uma junção da antiga escola com a nova, ou seja, em Vila de Quanto. Licenciei-me já em 2015. Porquê é que eu fui para a hotelaria? Um bocadinho diferente, se calhar de vocês, eu não sabia bem onde é que queria ir parar. Eu sabia que queria ser advogado, mas infelizmente eu não consegui médias e optei por outros que seriam as pessoas. Ou seja, era o gosto pelo contacto, por isso é que eu queria ser advogado e, essencialmente, contactar com as pessoas e ajudá-las. Como não consegui, consegui entrar em gestão hoteleira, onde me formei. No segundo ano começou um bocadinho mais a minha experiência. Nós fomos obrigados a ter um estágio de seis meses. Eu decidi que não queria experimentar Portugal durante seis meses, porque ainda tinha muito tempo para ficar em Portugal. Portugal é um pilar bastante grande a nível da hotelaria e eu vou-vos explicar porquê. Eu, na altura, decidi ir para a França, porque, como vocês sabem, toda a hotelaria francesa já há uns tempos, ou seja, no início da minha carreira profissional, a hotelaria francesa era o top do top, era o creme da creme e, então, eu decidi que nada melhor do que a hotelaria francesa ou de ir para Paris. Fiz lá o meu estágio três meses em F&B, ou seja, fiz serviço de mesa, bar, toda envolvente da F&B menos cozinha, porque eu disse mesmo que cozinha gosto, mas em casa. E depois, três meses, eu queria ir para a área de alojamento e eu fui parar ao housekeeping. Das duas, a F&B para mim já era muito familiar, porque nós temos muita vertente da F&B na escola superior, mas a parte da housekeeping foi a minha cereja no topo do bolo. Entretanto, eu decidi continuar os meus estudos e enverdei para o mestrado. Infelizmente, não consegui o mestrado que eu queria, que eu acabei de ter uma fé para marketing, mas, entretanto, fiquei de fora. Ironia das ironiês. E, então, entrei em direcção coleira na este, que tinha sido o primeiro ano de mestrado. Depois de várias disciplinas, decidi que no meu segundo ano ia voltar a fazer Erasmus, mais uma vez, para aprender a outra parte. Entretanto, neste tempo todo em que estive em Portugal, ou seja, o final da licenciatura e o primeiro ano de mestrado, vocês só têm aulas à noite normalmente, eu decidi ir trabalhar. Passei pelo Pestana da Ribeira, onde estive como empregado de mesa. Do Pestana da Ribeira recebi uma proposta do Sheraton para ir para o departamento de home service, onde também estive. E depois cheguei ali em um momento da minha vida que eu já sabia que não queria nenhuma coisa, nem outra, ou seja, não queria mesmo F&B. Não era o meu futuro. E decidi largar tudo e continuar só com os estudos. No meio disto tudo, tive uma experiência no hostel, porque eu dizia que queria experimentar uma coisa de um alojamento mais pequenino, uma coisa em que eu pudesse fazer tudo, odiei. Acho que foi a pior experiência da minha vida. Fazer tudo, efetivamente, é muito bonito, mas não para a área onde eu estava inserido. Ou seja, fui contratado para recepcionista, era recepcionista, era cozinheira, era o skipper, era reservas, era todo um bocado de manutenção e eu não percebo nada de manutenção a não ser a parafusar coisas e mesmo assim, salvo seja. E então continuei a fazer os meus estudos e no segundo ano eu disse, eu quero um departamento administrativo e na altura eu estava na encruzilhada, como eu lhe costumo dizer, entre vendas e recursos humanos. E então, a minha cidade de sonho para fazer este estágio era a Espanha, porque os espanhóis são pessoas muito mais à frente. Eu também vos vou explicar que, por exemplo, eu estou a começar a implementar em Portugal coisas que se implementavam em Espanha há quatro anos atrás. Ou seja, nós ainda estamos um bocadinho atrás, apesar de estarmos a fazer progressos muito grandes na área de recursos humanos. Eu então decidi ir para Barcelona, como toda a gente chamava na minha altura a Barcelona, porque eu pensava que ia ter uma experiência diferente, para além de trabalhar e a ter a minha vida social, que isto não aconteceu porque eu tinha que fazer a tese. Ou seja, estas duas vertentes, conheci muita gente, conheci inúmeros apaixonados mesmo da hotelaria. Livei com todas as nacionalidades possíveis e imaginárias, desde pessoas a não saber o que eu dizia nem em português, nem em espanhol, nem em francês, nem em inglês, a pessoas que efetivamente gostavam tanto daquilo como eu. Ao final, ao meio do estágio, a minha diretora de recursos humanos não me deixou finalizá-lo, ou seja, contratou-me e eu passei de coordenador de recursos humanos estagiário para coordenador de recursos humanos de dois hotéis. Nós éramos um departamento grande, eu estagiei na Meliá, em Barcelona, ou seja, Sky e Sarriá, e nós éramos sete pessoas para os dois hotéis. Eu fiquei mais focado na área de recrutamento, motivação e comunicação e depois tinham vários colegas nas outras vertentes. Entretanto, em 2018, decidiram que me queriam mudar, decidiram-me promover, só que eu não podia promover dentro do Barcelona e então fui para Madrid. Fui para a UMI Madrid, Reina Vitória, para assistente do Direto a Recursos Humanos. Um projeto totalmente alucinante, ao contrário do Barcelona. O UMI Madrid era um projeto em que, por exemplo, o perfil que nós recrutávamos em Barcelona não colava em Madrid. Em Madrid eram pessoas com cabelos diferentes, ou seja, se a pessoa tivesse um cabelo cor-de-rosa e 30 piercings na cara, era mais fácil entrar que propriamente uma pessoa que é de fato. São outros estilos de vida, são pessoas, por exemplo, eu tinha... Isto é uma coisa muito desloucada e é desloucada em Portugal. Normalmente ter as unhas pintadas lá era super comum, na recepção, eram este tipo de perfis que nós tínhamos lá. Eram aquelas joias mesmo pequeninas que se encontram em Madrid, depois também têm vários perfis lá, e esse foi o meu maior desafio. Entretanto, por motivos pessoais, tive que voltar para Portugal e, na altura, surgiu o Monumental Palace e eu voltei então para a posição de HR Manager, que é onde eu estou agora. Atualmente, como a professora Eugênia disse, eu não paro, eu gosto de investigar tudo, eu gosto de perceber o porquê das coisas. Como eu vos disse anteriormente, a ironia das ironias entrei na FEP. Estou a estudar economia e estão recursos humanos. Como vocês podem entender, é um bocadinho mais burocrático, um bocadinho mais complicado que aquilo que eu estava... Não é tão prático, não são coisas práticas. A hotelaria é super prático. Esqueçam os mestrados disso, porque vocês... É super teórico. Mas estou a gostar bastante por isso. Vou-vos até encontrar aqui algumas coisinhas que eu já aprendi na apresentação. E qualquer coisa que vocês não oiçam, ou assim, digam-me. Eu, entretanto, vou desligar a câmara para vocês, para vos partilhar a apresentação. O que a professora Eugênia disse, eu vou falar um bocadinho do recrutamento que nós tínhamos antes, durante e depois da pandemia, o que já está a ser planeado. Os desafios nas três faces, melhorias futuras e também um bocadinho das gerações, que eu gosto de sempre falar das gerações que as pessoas gostam de se esquecer o que se passou para trás, mas eu gosto de vir apresentar o que se passou para trás, para vocês também terem um bocadinho de noção. Vou então desligar a câmara e vou começar a partilhar a minha apresentação. Não sei se todos conseguem ver. Sim. Pronto. Como eu vos falei, este é um bocadinho no resumo daquilo que eu quero fazer, que é apresentar-vos o que é que nós temos. Quando eu digo o que é que nós temos, vamos também ter em consideração que eu fui fazendo o trabalho para a faculdade e fiz na parte da área de Recursos Humanos da Otler, ou seja, consigo também passar um bocadinho o que é que os meus colegas estão a passar atualmente e o que é que passaram durante a pandemia, ou seja, colegas do Porto e de Lisboa, inclusive. E vamos então dar início. Pronto. O recrutamento. Eu não sei se vocês se lembram, em Portugal, o ano passado e há dois anos, o investimento em hotéis era uma coisa desloucada. Continua a ser, felizmente. Mas o que é que acontecia? Muito recrutamento era feito para cobrir as necessidades sazonais. Digamos assim, havia uma equipa-base, mas a equipa-base crescia sempre confluente o verão, a primavera, ou mesmo as festas de fim de ano e de Natal. O que é que acontecia? Muitos de nós, muitos dos hotéis que estávamos no Porto, principalmente, não havia uma base de dados que nós tivéssemos feita para prevenir potenciais vagas que fossem surgindo ao longo do dia, que seriam uns colaboradores que saíam, por exemplo, já em março, para ir trabalhar para o Algarve. Principalmente jovens que a disponibilidade e a mobilidade geográfica é um fator bastante importante para o crescimento pessoal. Então, nós às vezes, em março, começávamos a ficar sem equipa. Ou seja, já deixávamos de ter que fazer recrutamento para o verão, que já estava a ser feito desde janeiro, e tínhamos que fazer recrutamento já para a Páscoa. Entretanto, acabava a Páscoa, nós pensávamos que estávamos a fechar, por exemplo, um processo de recursos humanos de recrutamento para empregar de mesa. Já saía outra pessoa, depois saía um supervisor, agora um recepcionista, depois um bagageiro. Nisto tudo, deixou de ser o motivo do verão, começaram as aberturas e toda a gente que está em recursos humanos, nós somos um bocadinho espertos, como se costuma dizer, e vamos buscar a quem já fez aberturas, porque é muito mais fácil. São pessoas que lidaram com a introdução de standards, com a introdução de políticas, onde esta fase inicial de formação acaba por não ser tão difícil introduzir uma pessoa que já fez aberturas previamente, digamos assim. Ou seja, quem tinha mais estabilidade nas empresas, ou seja, por exemplo, hotéis que estão abertos há vários anos, tinham equipas feitas há imensos anos em que alguém sair de uma equipa é um milagre dos deles, como às vezes costuma dizer. Ou seja, o preenchimento de uma vaga para esses hotéis era super fácil. O que é que aconteceu no Maison Alvaro? Como nós tínhamos aberto há pouco tempo, ou seja, há um ano, com a abertura, por exemplo, de outros hotéis que aconteceram no Porto e mesmo com o boom que foi o recrutamento do Algarve, nós perdemos bastante equipa e só conseguimos estabilizar mais ou menos em setembro do ano passado, para vocês terem um bocadinho de noção da quantidade de pessoas que foram saindo para novos projetos. Porquê? Porque eram desafios completamente diferentes fora da caixa, que estavam a acontecer no Porto, como na altura, acho que foi o Vox, que era aquele hotel zero, já não me recordo muito bem. Entretanto, foi o Boeira que era um hotel todo virado à natureza. Nós tínhamos muitos colaboradores que a ecologia era muito mais importante que, por exemplo, o serviço da hotelaria. Começaram também a estar interessados nos projetos e foram. E começámos a não conseguir combater, por exemplo, o Porto e a Lisboa com as condições que o Algarve dava, que é os alojamentos, depois é os transportes, e isto tudo para o Porto, em que a cidade é muito sazonal ainda, infelizmente, nós não conseguimos combater. Então fomos perdendo vários perfis, maioritariamente jovens, porque lá está, como eu vos vou mostrar a seguir, varia de geração para geração, sem querer meter as pessoas em caixas, mas efetivamente existe. E o que é que nós ficávamos no Porto? Acabávamos por ficar com aquelas pessoas pessoas que não estavam em hotelaria, que não se tinham especializado na hotelaria, ou seja, não eram jovens que tinham feito o que vocês estão a fazer agora, não eram jovens a fazer o que eu estava a fazer, ou seja, licenciaturas, eram pessoas que não havia mais nada. E começaram a surgir, então, aqueles cursos do IFP, em que as pessoas têm umas horas e já sabem alguma coisa de housekeeping que nós tínhamos que contratar, pessoas que limpavam escritórios anteriormente e que por motivos da vida ficaram sem trabalho e nós fomos ficando com esses perfis. Ou seja, a variedade de perfis era um bocadinho escassa, a oferta de trabalho. Ou seja, as pessoas que se ofereciam a dar trabalho, muitas vezes, como se encontravam no desemprego, e o desemprego era generoso, e a época de prospeção da hotelaria e turismo era grande, se vocês fossem autorizados, no mínimo, por dia, eram colocadas a 20 a 30 ofertas diariamente, ou seja, para vocês terem noção, quem queria encontrar trabalho em hotelaria encontrava dois para amanhã. Por muitas entrevistas que fizesse, era muito fácil. Isto para nós era muito difícil tentar preencher, porque, entretanto, entrava, por exemplo, uma pessoa que até trabalhava num restaurante de rua, que tinha o perfil que nós encontrávamos, que queríamos, que era dedicado ao cliente, podia não tanto saber técnica, mas tinha aquele espírito. De um dia para o outro, haveria outra coisa qualquer e nós perdíamos a pessoa. Ou então pessoas que, eu quero mesmo a hotelaria, chegavam ao hotel, estavam dois dias, viam uma pressão que ia trabalhar em hotelaria e desistiam da área e eu já me quero mais isto. Isto eram os perfis que havia na altura, antes da pandemia. Ou seja, o recortamento era muito difícil, porque não havia pessoas especializadas. As pessoas especializadas que haviam não iam sair dos sitios onde estavam e tínhamos então as aberturas e a sazonalidade a acontecer ao mesmo tempo. Durante a pandemia, ou seja, vocês para terem atenção, em dezembro quando isto começou a surgir, nós em janeiro começámos a tentar tranquilizar já os trabalhadores, porque, efetivamente, já era necessário fazer isto, porque o vírus estava a começar a vir para a Europa. Acho que em janeiro, se não estou em erro, já tinha sido o primeiro caso em Itália. E nós já começámos uma companhia francesa, Itália a estar ali tão perto, começou a haver um certo receio, começou já a haver umas certas comunicações em comprar bastantes quantidades de álcool gel, de álcool etílico, desinfetantes que na altura estavam no mercado, que começaram a ser utilizados, porque nós, efetivamente, a partir de fevereiro, começámos assim, a notar uma queda de reservas que não era normal. Depois, em março, deu-se, efetivamente, o boom geral. E como devem entender, entre março e julho, que foi a altura em que estivemos fechados, o departamento de recursos humanos, nós não fizemos nenhum tipo de recrutamento. O nosso objetivo passou do recrutamento para a retenção de talento. Ou seja, ficar ao máximo com os colaboradores que tinham. Ou seja, nós entramos em medidas de apoio do Estado. Porque o nosso objetivo, como empresa, é manter os colaboradores que estão. Não era despedir. Porque despedir, mais tarde, tem custos, porque vamos precisar de pessoas, novamente, quando a pandemia voltar. Então, melhor que os que nós temos, só fora do mercado, há algumas pessoas muito específicas. Mas as que nós temos, já estão formadas, já estão treinadas, sabem os nossos standards, sabem aquilo que temos, o tipo de cliente que temos. Por isso, o nosso objetivo é ficar com as pessoas que nós temos. O que é que aconteceu na mesma? As pessoas que estavam a usufruir de subsídio e desemprego, pararam-se com as mãos na cabeça, e agora que temos de procurar emprego, e então nós começamos a receber um grande volume de currículos diariamente. Para vocês terem noção, entre as 50 a 60 currículos que nós recebemos diariamente, de pessoas à procura de trabalho, independentemente da situação. E aqui, o que é que acontece? Como muitos hotéis fecharam e procederam a despedimentos antes de entrarem as medidas de Estado, o que vocês encontram no mercado, neste momento de trabalho, são pessoas extremamente qualificadas em hotelaria, e que é muito a pena para nós, às vezes, não conseguir contratar estas pessoas, porque nós, efetivamente, estamos numa gestão estratégica de custos, que é manter, efetivamente, como eu vos disse, o que temos. E então começam a aparecer estes perfis demasiado fortes, em que as aberturas que são feitas, ou seja, de recrutamento, são apenas para posições-chave. Imaginem grandes companhias em que recolhem um diretor que vai para outra cidade, e precisam, por exemplo, vamos imaginar que Barcelona, no caso de Meliá, o diretor sai para Paris e é necessário contratar este diretor ou uma governanta, estas posições-chave continuarão a ser contratadas. Agora, as posições-base, infelizmente, começaram a ser suprimidas. O que antes, por exemplo, se faziam num restaurante com 20 pessoas, começou a ter que ser possível fazer com 10, com 5, com 6, porque, efetivamente, o volume de trabalho que existia parou, congelou, e, independentemente das medidas de apoio, houve muitos hotéis e muitos restaurantes que não conseguiram sobreviver e tiveram mesmo cabrinha em insolvência, como sabemos. O que é que trouxe de melhoria para nós, para a nossa área? Que as pessoas que, efetivamente, não trabalhavam, não eram especializadas nesta área, ou seja, que, por exemplo, limparavam escritórios e depois passaram a limpar quartos, começassem a perder o interesse na área. Ou seja, fez com que quem se mantém na área são especializados mesmo e tenham um gosto em permanecer e acreditam no investimento da mesma. Ou seja, vocês já vão conseguir fazer uma separação de quem vos vai dar maior produtividade e maior ideia e inovação dentro da hoteleria porque são formados em tal e quem, efetivamente, vos produzia quando chegava a horinha deles e iam embora. O que é que vai acontecer após? Ou seja, houve a abertura em junho. Nós acreditávamos que o negócio ia retomar em maio, para vocês terem um bocadinho noção. Em junho começámos logo a preparar alguns processos de recrutamento. Ou seja, nós já tínhamos os processos todos bem alinhavados para dizer que perfis é que se alguém de recepção fosse embora necessitávamos, alguém de restauração. E fomos trocando assim algumas ideias a nível estratégico de recrutamento. Ou seja, fomos pré-definindo e especificando o tipo de perfis que nós iríamos procurar no mercado com bastante antecedência. Ou seja, nós agora temos bastante tempo para programar, por exemplo, o verão já está todo programado caso haja uma abertura, com quantos clientes é que nós vamos precisar de ter pessoal, que tipos de contratos. Ou seja, nós, por exemplo, a nossa política sempre foi contratar pessoas a tempo a termo indefinido, ou seja, pessoas efetivamente, para dar um contrato de estabilidade às pessoas. A partir de agora, se calhar, já não vamos conseguir fazer isso porque nada é estável e esta pandemia, felizmente ou infelizmente, veio fazer ver isso às empresas. E agora, o que é que nós possuímos também? É que as pessoas que estão no mercado, foi o que eu vos disse, têm muita formação e muita experiência na hotelaria, por isso. agora, vão ser as empresas que vão à procura destes perfis e não vão ser os perfis que vêm à procura das empresas. Porque vão estar todos à procura do mesmo. E isto é o que a pandemia gerou. Agora posso-vos passar um bocadinho os desafios do recrutamento do antes, o durante e o após. Como eu vos disse, antes havia muito poucos perfis no mercado, mas para as vastas necessidades que os hotéis tinham. Ou seja, como eu vos digo mais uma vez, eu dei-vos o caso do doutor e jovens, mas posso-vos dar o caso do Net Empregos, que eram mais de 20 páginas de ofertas de trabalho, seja de cozinha, seja de sala, seja de recepção, seja de housekeeping, que são normalmente os departamentos que sofrem muita sazonalidade e rotação. Tínhamos perfis especializados no setor. Contudo, tínhamos perfis que nos davam quebra de produtividade. O que é que isto indica? Que são as pessoas que não eram especializadas e que efetivamente a hotelaria era um ponto para atingir um meio, ou seja, ou para sair de Portugal ou para tentar ganhar uns trocos, como se costuma dizer, para abrir um negócio próprio, para investir em outras coisas, mas o ponto principal é que a hotelaria não ia ser a vida destas pessoas. Havia uma alta rotação pessoal, como eu vos falei, dada a sazonalidade e dada as comissões que noutras áreas do país começaram a ser investidas e havia muito pouco retorno sobre o investimento nos perfis. Ou seja, como vocês calculam, quando se faz um recortamento, temos maioritariamente o gasto de tempo de procura de perfis e o gasto também económico de plataformas que existam. Este retorno, quando vocês entram depois à parte toda administrativa, seguranças sociais, autoridades tributárias, é necessário dar formação, é necessário envolver aquela pessoa na equipa, é necessário fazer o acolhimento, uniformes isto tudo, para às vezes vocês chegarem ao segundo dia e a pessoa dizer eu não quero isto. Imaginem para pessoas de recursos humanos o quão frustrante é uma situação destas porque vocês apostam nesta pessoa e querem que esta pessoa fique. e muitas vezes isto nós não conseguimos combater, dada a vasta oferta que havia no mercado de trabalho. Ou seja, vocês um dia para o outro arranjavam um trabalho, da mesma trabalho, a mesma tipo de contrato, na casa ao lado, mas que se calhar vos dava mais um euro e as pessoas acabavam por sair. Nós tivemos um caso muito caricato, por exemplo, que houve uma senhora que entrou connosco e que disse que se ia embora no dia a seguir, porque teve uma oferta de trabalho no próprio dia em que começou a trabalhar connosco, em que ao lado lhe pagavam mais 10 euros. Para vocês terem esta noção, às vezes as pessoas nem calculavam a segurança social nem o IRS que descontam. Só o facto de ver em bruto mais 10 euros as pessoas abandonavam. Isto levou-nos a repensar que, por exemplo, durante a pandemia, esta variedade de perfis estourou, digamos assim, ou seja, o que havia antes e menos. Agora há endemasia, ou houve endemasia, e não havia afectas. As pessoas, como eu vos disse, loucas à procura de emprego, ou os subsídios de desemprego a acabar, ou os apoios do Estado a acabar e as pessoas sem saber o que fazer. e muita gente que começou a aplicar, o que é que aconteceu durante mais ou menos em junho ou julho? As pessoas que aplicavam ao hotel, eu comecei a receber perfis especificamente, por exemplo, para restaurantes, para recepcionistas, para housekeeping, spas, comercial, toda gente com background de hotelaria. Eu não tinha tanto perfis como, por exemplo, vocês vão achar um bocado ridículo, mas maioritariamente as pessoas que se candidatam a terapeutas de spa não lêem a oferta. E então candidatam-se e o background deles é ser cabeleireiros. Quando nós dizemos, principalmente, nós estamos à procura de pessoas que façam tratamentos, massagens, que estejam com o cliente, que façam, às vezes, algum PT a nível de ginásio, e as pessoas, cabeleireiros, empregadas de andares, isto começou a ser diferente. Comecei a ter, por exemplo, perfis de, e eu estou a candidatar a terapeuta de spa, e já fui terapeuta de spa, por exemplo, no, vou dizer nomes à sorte, no Yetman, no Pestana, ou seja, isto começou a ser uma especificação muito maior do perfil que se estava a encontrar. E o que é que aconteceu durante a pandemia em muitos hotéis? A redução das equipas foi o efeito contrário ao recrutamento. Foi a desvinculação contratual com as empresas. Como eu vos disse, muita gente que procedeu a despedimentos coletivos, não renovações de períodos experimentais, não renovações de contrato, isto tudo foi acontecendo durante a pandemia. Agora, o após. Vão existir muitas não especializadas. As vagas vão, ao início, ser muito poucas, porque as pessoas agora estão com medo de contratar. O medo de contratar agora é enorme, ou seja, abrir processos de recrutamento para depois dizer se calhar à pessoa que um mês depois vai ter que ir embora porque não há mais dinheiro. As pessoas estão com medo de fazer isso. E a contratação de perfis mais especializados como próprios que levam em conjunto com a visão da empresa vai ser muito maior. Ou seja, como eu vos disse, antigamente se calhar era para cobrir necessidades, agora é para cobrir e para ser não só um ponto de viragem no setor. O que é que isto quer dizer? Agora os hotéis deixaram de ver o produto com uma cereja no topo do bolo. Agora as empresas estão todas a ver os seus recursos humanos com uma cereja no topo do bolo. Seja investimento em informação, seja investimento em benefícios. As estratégias de recursos humanos passaram das estratégias de retenção de custos. Como toda a gente aqui sabe, não é mentira nenhuma. Hotelaria, infelizmente, é um setor em que se olha muito ao custo do pessoal. É o primeiro custo a ser cortado e é o último custo a ser visto, digamos assim. É o último recurso e isso mudou. Ou seja, o produto é para ser mantido. As pessoas já conhecem que hotéis estão no porto, mas não conhecem que tipo de serviço é que funciona. E então a inovação vai ser toda através das pessoas. Isto tudo tem que ir um bocadinho em conjunto com a política de recrutamento que vamos ter. Porquê que eu gosto de vos falar um bocadinho das gerações? Isto a mim choca-me às vezes ouvir pessoas a dizer e eu não contrato pessoas acima de 50. Olhem, eu digo-vos já. Housekeeping, recuso-me a contratar pessoas abaixo de 50. Recuso-me a contratar europeus abaixo de 50. Porque eu sei que são pessoas que me vão permanecer na empresa há muito tempo. São pessoas que efetivamente têm muito background. E atualmente o que é que acontece? Mais as gerações. Vocês conseguem ver aqui um bocadinho a diferenciação das gerações e o tipo de coisas que as muda umas para as outras. Eu lembro-me de crescer e minha mãe sempre me dizia olha que um dia que eu não estiver aqui tu vais te lembrar muito de mim. E isto a minha avó também já dizia. Ou seja, já é um processo gradual. Efetivamente nós aprendemos com os mais velhos. Ou seja, a minha chefe de Barcelona, digamos assim, era uma pessoa que já tinha os seus 50. Eu aprendi muitíssimo recursos humanos dela. E agora estou eu a tentar ocupar aquilo que ela me deixou, o legado dela que eu tive em Espanha. E eu estou a tentar proceder a isso. Porquê? Porque eu acredito que a hotelaria, antigamente, era uma coisa que as pessoas mostravam muita paixão. E felizmente, se calhar para muita gente, foi a única válvula de escape. Ou seja, havia muita pessoal sem formação até existir as escolas de hotelaria, até existir os cursos superiores que vieram muito depois das escolas de hotelaria do turismo em Portugal. As pessoas começaram a tentar perceber que os mais velhos eram o ponto de viragem. Só que depois entrou a geração Y e Z em que acreditam que vieram mudar o mundo para melhor. E então que muitas vezes somos nós que temos a razão. Eu, por exemplo, estou inserido na geração Y. Não minto que sou millennium. Tenho muitas ideias loucas, como vocês, se calhar, já ouviram falar. Mas também sou uma pessoa que... Acredito que se não tivesse pessoas mais velhas a trabalhar comigo e que me dissersem... Tiago, pés na terra, se faz favor. Eu, se calhar, era outra pessoa totalmente diferente. E este câmbio de gerações que vocês vão encontrar devem ter sempre em conta. E eu tenho sempre dito isto aos jovens porque são vocês que vão ser diretores de hotel. Eu, por exemplo, não quero. Passo essa pasta a quem quiser. Mas são vocês que vão ter que, se calhar, dar a última palavra de contratação. E não quero que vocês esqueçam que muitas das pessoas que fizeram hotelaria continuam a ser ótimos profissionais e continuam a dar uma crescimento enorme apesar da idade que têm. Ou seja, o meu voto é que as coisas continuem a... as pessoas continuem a investir na diversidade de idades e não só apostar naquelas pessoas que começaram agora e que têm ideias inovadoras. Essa é uma parte para vocês também terem consciência. Melhorias futuras. O que é que eu acredito que aconteceu e o que é que vai ficar? Vai haver, sobretudo, uma valorização dos especialistas da área. Ou seja, acredito que as pessoas que estão a passar pelas pandemias e que estão a sobreviver agora à hotelaria isto vai dar uma visão muito grande. Portanto, vocês também viram na televisão tanto a manifestação que houve no Porto principalmente aquelas que ficaram à porta da Câmara a pão e água veio valorizar também o setor da hotelaria porque somos um setor que às vezes parecemos esquecidos. Eu falava com os meus colegas de Espanha e, por exemplo, não havia financiamento quase nenhum para a hotelaria e turismo. E eram milhares e milhões de pessoas se calhar no desemprego às custas destas políticas quando, no verão, foi a hotelaria que salvou muitas vezes o PIB de Espanha. Estas situações vão valorizar bastante aquilo que as pessoas pensam de nós no futuro porque é porque as pessoas vão querer começar a viajar. Acho que é o desejo de toda a gente explorar o mundo neste momento. É sair da casa, é sair, não sei, do seu território e eles precisam de um sítio para ficar, precisam de um sítio para conhecer e somos nós da área que lhes vamos dar esses sítios e esses serviços que eles estão à procura. Acreditamos também, não só eu, mas também os meus colegas que os verdadeiros amantes vão permanecer na área e vão continuar a investir na área, seja informação, seja através de investimento em negócio. Vai deixar de ser tão investido, se calhar, por pessoas que, pronto, não sei, tinham uma empresa de consultoria e, entretanto, encontraram um sítio giro e acham que aquilo vai ser um hotel e investem, como há muito do vosso conhecimento, há bastantes hotéis no Porto que são feitos de investimento de pessoas com formação em gestão, mas que depois quando vamos falar um bocadinho em hotelaria aquela parte fica ali aquém e são os colaboradores que efetivamente levam os hotéis para a frente. Eu acredito e muitos colegas meus acreditam que esse investimento vai começar a ser feito por pessoas da área e não por pessoas fora da área. Há mais consciência e investimento através da hotelaria e turismo? Ou seja, o que nós acreditamos é que não vai haver aquele boom que estava a haver de construções de negócios da hotelaria, as pessoas vão ter muito mais consciência do que vão fazer e quem é bom vai permanecer no mercado e quem é mau, ou seja, que não tinha aquele serviço de requinte ou mesmo de um serviço simpático, como nós costumamos dizer, vai acabar por fechar portas porque se vocês não têm um serviço simpático não gostam também de ser atendidos por uma pessoa mal educada, digamos assim. Esses negócios vão acabar por ir dissipando, digamos assim. Como eu vos disse, as pessoas vão passar a ser o recurso diferenciador na estratégia empresarial e vai-se passar uma posição estratégica de low cost, ou seja, do pouco investimento nas pessoas para um aumento da posição estratégica da sofisticação, desculpem, e da inovação, ou seja, que investir nas pessoas através da formação, do desenvolvimento, da incorporação, do aumento dos benefícios de tudo o que esteja ligado às pessoas. Vem haver uma envolvente extrema das pessoas na posição estratégica do negócio. Ou seja, deixar de só serem os managers a tomar a decisão e que tipo de negócio é que vamos fazer aqui para também contarem um bocadinho com a posição e com a opinião das pessoas. Como eu vos disse, vai haver mais investimento nas pessoas especializadas na área e vai haver uma política de retenção contra a atração. Ou seja, as pessoas vão querer investir muito mais no que já têm antes de recrutar fora. Isto tem sido a opinião geral de todos os colegas. É manter tudo o que nós temos, ou seja, todas as pessoas que nós temos, tentá-las fazer no máximo felizes. As vossas decisões não vão fazer toda a gente contente, mas é o que nós temos tentado fazer. É a retenção do nosso talento, porque somos nós que conseguimos com aquelas pessoas, se conseguimos até agora permanecer abertos, depois disso acreditamos que vão ser estas pessoas que nós já temos, que nos vão deixar estar sossegados. Se algum dia alguém quiser ir de feiras uma semana ou um mês, sabemos que vamos acreditar na equipa que temos, sem olhar para trás e estar pendentes do telemóvel, como se costuma dizer. Isto era um bocadinho o que eu queria falar convosco, por isso agora vou parar de partilhar e vou passar da visão. Espero que vos tenha dado umas luzes daquilo que é vivenciar o recrutamento em específico da área da hotelaria. Há muitos altos, há muitos baixos. Eu, por exemplo, já fui muito apologista, já gostei muito do recrutamento. Houve alturas que eu dizia que tenho que fazer isto outra vez. É uma área bonita, é uma área que vocês, se calhar, vão vivenciar através de entrevistas. Espero eu que as minhas entrevistas consigam ficar nos sítios que vocês querem, mas também é para vocês conseguirem fazer um networking e saberem que é importante, se calhar, os perfis que vocês tenham neste momento, o investimento em línguas, o investimento na formação em hotelaria específico, vai ser uma grande mais-valia para a sobrevivência da hotelaria. Porque quem vai contratar, vai contratar pessoas com background e aquelas pessoas que limparam escritórios, se calhar, já não vão servir tão bem para satisfazer a necessidade da empresa. É um bocadinho isto. Por isso estou disponível para as vossas questões. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. Eu acho que foi. Muito obrigado pela apresentação. Muito obrigada por todos os esclarecimentos que nos deu. Muito obrigada por ter feito essa nota geracional que é tão importante. e eu sinto que, efetivamente, como já tenho, já passei dos 50 e que ainda estou aqui, ainda estou a ensinar e sinto que ainda tenho muita coisa para ensinar e que há pessoas também e há profissionais e temos alunos que têm já alguns muito novos e alguns que têm a coragem de ainda estar a aprender e, portanto, acho que foi muito inspirador ter trazido esse assunto e ter incluído na sua apresentação. Os alunos. Uma... E eu percebo estas três fases. Eu, a primeira fase, vivia ainda profissionalmente e sei o que é nós não termos pessoal quando queremos e quando dependemos de uma equipa que já está há muito tempo e quando o principal desafio para um diretor-geral, para um diretor de Recursos Humanos é, efetivamente, saber como é que há de reter os mais novos e motivar aqueles que são mais antigos, que é um dos principais, um dos grandes desafios que nós temos nos hotéis em Recursos Humanos. Não hotéis como, com certeza, o Monumental, porque é um hotel acabado de abrir, mas um hotel como o que eu estava, que já tinha vinte e tal anos. O desafio era muito duro e era um desafio muito presente, mas realmente era uma realidade. Nós vemos as pessoas a entrarem num dia e passado uma semana ou duas saírem por mais dez euros ou por mais cinco euros ou por uma abertura de um outro hotel, que eles consideravam até mais interessante. Mas sem ser isto, e para dar aqui alguma... e porque estamos a falar para alunos e porque, com certeza, eles estão ansiosos por saber o que é que um diretor de Recursos... Primeiro, Tiago, eu gostava de perguntar onde é que, na vossa política de recrutamento, onde é que se encaixam os primeiros empregos? Os alunos que estão acabados de sair das escolas, como é que vocês encaram esses candidatos? Como é que vocês encaram esse potencial de recrutamento? Depois, também, o que é que vocês procuram nessas pessoas? Portanto, acho que são duas perguntas que eu quero fazer, que também, se calhar, e com certeza estou na mente de muitos dos alunos que estão aqui a assistir, mas entrar um bocadinho mais no detalhe, porque eles têm que se preparar para o mercado de trabalho. Vai ser uma realidade encarar em recrutadores, empresas, e eles têm que saber exatamente porque a especialização eles estão a tê-la, não é? Exato. E eles querem, e aquilo que nós pretendemos nesta escola e dizemos sempre, nós queremos que eles estejam no topo das preferências dos recrutadores deste país em termos hoteleiros. Portanto, somos todos ouvidos, está bem. Ora bem, eu já tive pessoas da escola de hotelaria que foram fazer um estágio, acho que era o mais pequenino, acho que era dois meses, não estou em erro. Dois ou três meses, não me recordo. E acredito que era o terceiro semestre, principalmente de cozinha e de sala, que acabaram por ficar connosco, lá do contrato. Ou seja, eram pessoas que acabavam de fazer o primeiro, ou sou um estágio, não me recordo bem. E são pessoas que eu normalmente, a minha política, só se o aluno for muito tímido nas entrevistas, que é uma coisa que vocês não têm de ser. Quem gostaria de me entrevistar, eu normalmente até faço aquela pergunta, o que é que vocês gostam de ler, o que é que vocês gostam de fazer, porque é efetivamente por aí que eu vou. Eu não quero saber um bocadinho, como quem diz, eu já sei o que vocês estudaram, eu já sei o que é que vocês fizeram. Eu conheço os cursos que são lecionados aí, ou seja, as aulas que vocês tenham eu conheço, eu já presenciei, por isso isso a mim não me vai fascinar muito. O que me fascina é saber de vocês, é saber o que é que vocês gostam, as vossas preferências, porque muitas vezes o tipo de filmes que vocês veem diz um bocadinho sobre vocês, o tipo de livros que vocês leem também diz um bocadinho sobre vocês, e vocês começam a entrar num perfil em que eles também começam a contar coisas da minha vida. Que filmes é que eu gosto, que tipo de músicas, para onde é que eu andei, que desafios é que eu às vezes, por exemplo, em room service, o que eu vi em França, que não era normal muitas vezes. Situações, por exemplo, de já ser assediado por clientes, isto eu conto-vos, porque acho que é uma experiência que vocês também têm que ter, que eu também já estive desse lado, ou seja, é uma conversa. É isto que nós queremos essencialmente, é conhecer-vos, e por isso quando nós dizemos queremos-vos conhecer, não queremos saber se vocês, ah, eu estou na escola de alvaria. Isso nós já vimos no currículo. Experiências, nós não queremos saber propriamente, se calhar, onde é que vocês estagiaram antes, mas sim o que é que vocês aprenderam em concreto, com que tipo de pessoas é que vocês lidaram, quem é que se ensinou, que tipo de standards é que vocês aprenderam, o que é que gostaram, o que é que não gostaram, porque é que gostaram, porque é que não gostaram. Ou seja, em forma de resumo, nós procuramos pessoas que sejam entusiasmadas, essencialmente. E quando elas saem da escola, nós temos a perfeita consciência que vocês não vão ter a experiência toda do mundo. Porque nós também não tivemos. Eu quando me saíram uma bandeja na mão, meu Deus, eu entrei em pânico, não sabia o que é que havia de fazer e já tinha nada de bandejas na mão. Ou seja, para vocês terem um bocado de noção, para todos os sítios onde vocês vão, independentemente de terem um ano, cinco anos, dez anos de experiência, o nervosinho do primeiro dia vocês nunca vão saber fazer nada. Vai ser tudo muito... parece que vou aprender tudo outra vez. Mas isso acontecemos a nós. Há imensa gente ali no hotel que veio para nós já de dez, quinze anos de hotelaria, que foram para a sala novamente e pegar outra vez novamente. Já foi um bocado o choque deles. Vou ter que fazer isto outra vez novamente, aprender tudo. Ou seja, quando nós contratamos alguém a recente formado, para nós é bom porque nos moldamos à nossa imagem. moldamos-nos à nossa estratégia de, ok, nós somos... queremos ser um hotel escola. Queremos-vos ensinar... Eu sou da política também, mas isso é um bocadinho a minha visão milénio. Como costumo dizer, que vocês não deverão ficar mais de três anos nas empresas. Porque vocês têm que ver o mundo, têm que ver como é feito no Maison Alvar, têm que ver se calhar como é feito no Sheraton, no Intercontinental, e tentar assemelhar o estilo de serviço que vocês mais gostam. A nosso nível, o essencial é o inglês. Eu sei que vocês vão ter a pergunta de... Vocês são uma cadeia francesa. O francês é importante? Não, não é importante. É importante o inglês, principalmente. É importante serem amáveis, serem resolutivos, serem resilientes. E isso tudo vocês conseguem através de uma entrevista comportamental. Não é através de uma entrevista técnica. É através de desafios que vocês passaram na vossa vida. Que muitas vezes vos deixaram aquele bichozinho que vos fez pensar agora. Eu, por exemplo, comentei com a professora Eugênia quando tivemos a conversa sobre o que é que poderíamos falar aqui antes da pandemia. Em que eu comentei os alunos que às vezes vão lá e eu perguntava. Então, conta-me uma experiência que tenhas tido no anterior estágio. Ai, não sei. Há algum dia que vocês se lembram em específico? Nem que seja o primeiro dia. Isso para nós é importante para tentar puxar uma conversa. Agora, se for um monólogo do recrutador para com vocês, aí nós não vamos conseguir puxar nada. E vem um que se calhar fala pelos cotovelos e fala mais que eu. E eu já falo muito. E nós acabamos por aceitar esse perfil. Porquê? Porque isso cativa o cliente. Nós somos leading hotels of the world. Temos uns standards a cumprir. E um dos standards é dar, desculpando o termo que se diz em português, é dar trelo ao cliente. Vocês, como mais uma vez eu vos digo, vocês não se espantem. Eu sou muito low profile, por isso digo muitos termos assim ou descabidos. O cliente que nós temos são clientes que querem saber o que é que vocês fazem no vosso dia-a-dia. Ou porque é que vocês fazem ou, por exemplo, se calhar nós temos um serviço concierge e eles perguntam ao concierge e no dia a seguir vão ao pequeno almoço e falam com a minha colega, por exemplo, com a Marina. E dizem, ah, e ontem fui a, não sei, fui jantar aos 5 ou 10 anos em Matosinhos e não gostei nada de Marisco. Sabes, há algum sítio para ir. E aí vocês conseguem um diálogo. E isto não é preciso saber servir à mesa. É preciso saber estar. É preciso saber, claro que é preciso ter um bocadinho de experiência. Também não vou mentir. Mas não é preciso ter 3 anos de experiência para saber servir à mesa. Ou seja, as competências que nós procuramos é, efetivamente, o saber estar, o saber ser. E, essencialmente, o inglês é básico para qualquer pessoa. Ou seja, para comunicação, às vezes, nós também, quando fazemos doutes, é um bocado complicado. Estamos a falar com um cliente em inglês, depois vem em português, nós já estamos a falar em inglês. Vem em francês, nós continuamos a falar em português. Confusões. Por isso é que nós já só dizemos e limitamos, afunilamos, digamos assim, a informação para português e em inglês. Eu ia concluir que isto era o que nós, efetivamente, procuramos. Uau. Portanto, quer dizer que temos que trabalhar bem os soft skills. Todos têm que trabalhar bem os soft skills e tudo que é comportamental. Uma curiosidade só, e eu também vou perguntar isto à frente dos alunos todos, mas tenho que perguntar. Vocês, a experiência é importante? Vocês, quando colocam anúncios de recrutamento a dizer que temos pessoas com experiência de dois ou três anos, é impeditivo que um aluno que esteja a responder ao primeiro emprego possa tomar a iniciativa de se candidatar? Eu, experiência de dois ou três anos, normalmente não lanço ofertas. Ponto número um. Porquê? Porque essas experiências eu dou a pessoas que estão na categoria profissional ou empregados de mesa de primeira, ou recepcionistas de primeira, já são pessoas que já tiveram um background na hotelaria. E essas pessoas normalmente eu recruto internamente. Ou seja, eu sou das categorias internamente e não vou recrutar alguém fora para isso. Por isso, normalmente, as pessoas que eu estou a recrutar para entrada são sempre pessoas com entre um ano ou dois anos de experiência. E isto quanto aos estágios. Ou seja, já o que me interessa neste momento é que esta pessoa tenha pelo menos lidado com clientes num setor, num ambiente hoteleiro. Seja ele um estágio, seja ele já uma pequena experiência que tenha tido depois de acabar os cursos. Exato. E candidaturas espontâneas ler? Sim, todas e tento responder a todas. Algumas às vezes passam, que efetivamente são algumas. Mas sempre que vou recebendo, posso não demorar a tudo, mas tento sempre personalizar o máximo possível. E, efetivamente, guardo numa base de dados aqueles currículos que me deixaram com um bichinho de explorar mais a pessoa. Tenho sempre algumas posições em questão que eu gosto de recrutar a sítios específicos. Por exemplo, eu gosto muito, na vossa escola, vou recrutar cozinheiros obrigatoriamente. Não encontro facilmente fora. Mas tem outras categorias que pode também recrutar. Recrutar com tempo só de dinheiro. Recrutar. Recrutar bagageiros, recrutar recepcionistas, recrutar empregados de mesa. Recrutar. Ou seja, bem, o que eu quero dizer com isto é que já há determinadas escolas que eu procuro e lanço ofertas. Nomeadamente a vossa, quando tenho algum contato sempre com a Aneliana, se não estou em erro, e com o Zé Carvalho, na expectativa de me ajudarem a cobrir alguma vaga. O que eu estou em campo com a escola não estive foi onde eu conheço o ensinamento que é passado e em que sei que me vão mandar aquelas pessoas que efetivamente cobrem as necessidades do local. Muito bem. Seja um aluno que vai formar ou seja um ex-aluno de há 10 anos. Olá, muito bem. Muito obrigada. Eu agora então abri as perguntas aos alunos. Eu já tenho aqui um com a mãozinha levantada. Portanto, vamos adotar este sistema das mãozinhas e é o João Guimarães, jogo eu. João, se quiser ligar a sua câmera para o doutor Tiago o ver, pode colocar a sua pergunta. Aqui estou. Tiago, desde já agradecer-te muito por aquilo que nos veio trazer. Não só experiência, mas conhecimento. Acho ótimo termos esta schedule talks para que possamos todos entrar mais facilmente no mundo da hotelaria. Obrigado. Agora, eu ainda hoje falei por e-mail com a professora Maria Eugênia sobre isto. Quero que me desse a sua opinião sobre quais são os pontos em que nós devemos tocar ou aqueles que devemos ter bastante atenção a referir quando estamos a elaborar uma carta de apresentação para entregar-nos cursos humanos, para que nos possamos candidatar a uma posição, a um estágio. Onde é que nós nos devemos focar? Ora bem, eu vou-vos agora dizer aquilo que eu não vejo. São as cartas de apresentação. Eu sou-vos sincero. Cartas de apresentação e imaginemos uma pessoa que faz recrutamento diariamente e efetivamente vai lê-las. O que eu procuro é que vocês no início, ou seja, vocês normalmente ponham as informações, foto ou sem foto, e eu não faço essa discriminação. Sei que, por exemplo, no Reino Unido vocês não podem ter foto nos cervejas. Em Espanha, por exemplo, quase que é obrigatório. É quase um tiro no pé e não terem uma foto. Aqui em Portugal, tem colegas meus que sim, que gostam muito de ver a foto, outros que não. Eu, por exemplo, não ligo para Tavina. E gosto, depois de vocês terem essa informação, num pequeno resumo, que digam o que é que vocês estão à procura, o que é que vocês querem fazer e o que é que vocês são um ponto diferenciador. Eu, por exemplo, no meu pequeno resumo, tenho todos que manter o CV atualizado nem que seja de seis em seis meses. Eu tenho, por exemplo, que sou uma pessoa que me especializa em recursos humanos e que quero continuar em recursos humanos na parte mais soft, que é a parte do recrutamento, da motivação, da formação, que é a parte que eu efetivamente gosto. Eu prefiro esses pequenos pontos a que me ponham uma carta, por exemplo, como eu tive que fazer para o mestrado, para uma candidata ao mestrado, que é uma carta que vocês perdem ali imenso tempo a tentar admiuçar tudo e às vezes nós não conseguimos. Mas sei que há colegas meus que gostam e essas cartas devem conter essencialmente quem vocês são, porque é que escolheram a tutelaria e que devem ser o máximo objetivos do porquê de se candidatarem àquele hotel. O que é que vocês viram? Porque, atenção, não vale fazer as mesmas cartas para toda a gente, nem toda a gente aceita os mesmos currículos, nem toda a gente aceita as mesmas cartas. Isto às vezes cola em alguns, outros não cola. Para vocês também terem atenção. Deverão sempre terem atenção o que é que os fez olhar para aquele hotel em específico. Esse pequeno toquezinho, por exemplo, no Intercontinental. Eu gostaria de me candidatar no Intercontinental porque, para além de ser um hotel de referência no Porto, é um hotel de escola e eu, do Intercontinental, tenho muita curiosidade pelo serviço de alimentos e de vidas. Por exemplo, especificamente o restaurante da história porque o serviço foi assim, não sei o que é, não sei o que mais. E esses pequenos toquezinhos eu sei que os meus colegas gostam. Vocês, basicamente, apaparicam um bocadinho no hotel. E isso dá-vos ali um ponto que, noutras posições, nem se calhar vocês não tenham. Eu começo as cartas de apresentação. Vocês podem pôr no corpo do e-mail, porque eu acabo por ler o corpo do e-mail para tentar perceber que departamento é que vocês querem. Estarem a introduzir um PDF, ou seja, ter que fazer o download do CV, mais o download da carta de recomendação, mais ler o corpo do e-mail. Já é muito trabalho para vocês serem práticos. Por isso, informação básica, o porquê de se candidatar em aquele hotel, o porquê de estar em hotelaria, que também é bastante importante. E, no final, basicamente, as vossas soft skills e as línguas que vocês falam. Ou seja, qual é o vosso... Está-me a faltar o termo. O vosso valor aditivo, digamos assim, àquela companhia. Sim. O que vocês vão acrescentar, não é? Exatamente. Era isso que eu queria fazer. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Miguel. Olá, muito boa noite. Antes de mais, obrigado por ter disponibilizado o tempo para vir falar um bocado connosco e elucidar-nos. Queria fazer uma questão. A nível de atividades extracurriculares, acha que acabam por ter um peso e um impacto na ideia que têm a olhar para o currículo? Ou acha que isso é bastante mais útil quando explorado pessoalmente na entrevista? É assim, dado que eu não conheço a vossa experiência profissional, ou seja, só vendo um currículo, por exemplo, vocês que não têm muita experiência profissional, estou a dizer eu que terão dois estágios máximo, convém vocês sempre colocarem, por exemplo, os recrutadores ligam muito ao desporto, porque são trabalhos em equipa, hotelaria é trabalho mínimo em equipa, vocês têm que se ver isso sempre em mente. Há sempre trabalhos individualizados, mas há trabalho militaramente em equipa. E eu, por exemplo, não sei, chamem-lhe queda, chamem-lhe o que quiserem, eu gosto muito de pessoas que se tenham voluntariado nos CVs, seja com animais, seja com crianças, seja com pessoas mais velhas, seja de banca alimentar, mas que isso é sempre uma experiência enriquecedora para a pessoa. Não só porque, por exemplo, não sei se alguém já fez banca alimentar, mas às vezes as pessoas que estão a fazer, passam-nos um bocadinho de vergonha, porque é quase pedir a outra, olha, dá-me um pacote de arroz para salvar a vida da outra. Quando a pessoa nos diz não, e se calhar, espero bem que não, daqui a três anos é a pessoa a dizer, olha, é preciso daquele pacote de arroz que se calhar não te dei há três anos atrás. Isso para nós é muito importante, é os voluntariados, principalmente o desporto, a música, dá para também perceber que são pessoas que têm um nível de concentração muito superior, mas agora, por exemplo, nas faculdades me perguntam, nas tunas, desculpem-me, mas não, missões de praxe também não, essas coisas todas... Eu passei por isso, o professor não me adicionou nada, adicionou-me, pronto, o espírito de equipa e a amizade, mas não foi um aditivo que eu considero agora necessário. Muito obrigado. De nada. Mário. Não consigo ouvir. Levantei a mão, mas não ativei o microfone. Eu também agradeço, seguindo aqui o alinhamento dos meus colegas. A minha questão, eu já é a segunda vez participo neste Talent Spot, e tem sempre de ver, quer dizer, isto, as vivências de cada um, a minha particular, que já trabalhei nesta área mais específica na restauração, e pronto, isto a procura de um novo projeto, e fiquei muito sensibilizado quando referi-o às pessoas com uma experiência e já com a geração em que eu me enquadro, que é a geração X, que levou por esta revolução toda, quer dizer, viemos do analógico para o digital, quer dizer, vimos o que era o país com o seu atraso de longas décadas para esta revolução toda. Posto isto, a abordagem para uma pessoa com o meu perfil, porque o perfil passei a saber que está nas bases de dados em que os recrutadores começam a trabalhar. E tendo eu já alguma experiência da restauração, mas nunca em nível de hotelaria, porque a organização é muito maior, é muito mais departamentada, tudo funciona com regra e com uma disciplina diferente de uma pequena unidade. não é que aí também não haja regra, mas a escala é muito diferente. Logo, a desvantagem de estar alguns dias fechados, os hotéis não fecham, os hotéis, a não ser em caso de pandemia, que infelizmente estamos todos a viver e a saber como é que vamos todos sair daqui, com o melhor possível. mas ainda agora em concreto a minha questão. Qual a abordagem para uma apresentação, um departamento de recursos humanos, tendo eu alguma experiência e achar que vindo para aqui, para a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, iria, digamos, não sei se pode dizer, certificar, porque eu cheguei até aqui com muita experiência e com muita auto-aprendizagem, mas não tinha, digamos, a certificação que me qualifica entre os meus pais. e por isso resolvi, em verdade, por esta formação, mas qual é depois que isto se calhar é um caso atípico, não é? Quer dizer, é um aluno, mas que já com um background muito grande na área específica de restauração. Eu já percebi que a hotelaria tem muito mais áreas, eu tive que na unidade em que estava assim chamando o restaurante, tinha que ter muita sensibilidade em muitas áreas, quer dizer, se calhar aquilo que não gostou em alojamento local tinha que fazer multitarefa. Quer dizer, eu sou um multitarefa, tinha que fazer desde a manutenção ao aspecto decorativo, ao aspecto de concepção, tinha que ter muitas valências e eu sei que numa grande organização, quer dizer, isso não é necessário, porque há mais pessoas, há mais uma equipa e ali estava quase isolado. E, em parte, qual é a melhor abordagem para um perfil como eu fazer uma apresentação, digamos, curricular, para uma unidade que possa receber este meu tipo de perfil? Eu também no meu curso tive gente de maior de idade, digamos assim, ou seja, eu era um minudo quando entrei para a hotelaria e tinha gente que trabalhava e estudava ao mesmo tempo, ou seja, eu tinha pessoas de 40 anos e muitos a fazer a licenciatura comigo. Por isso acho que nunca é tarde para nos formarmos naquilo que efetivamente já fomos aprendendo. Consoante a perfis mais velhos, digamos assim, é o ser o mais honesto possível. Eu ainda hoje estava a comentar isso com uma colega minha. Nós temos uma colega dos pequenos almoços que, na altura que fez a entrevista, começou a chorar a entrevista. E foi uma coisa que eu não percebi. Porque ela tinha vergonha em dizer, em me dizer que tinha sido despedida e que precisava de trabalho em que se sujeitava basicamente à posição que lhe véssemos. E eu não concordava com isso porque eu sou uma pessoa que, para mim, ok, tem que haver polivalência em hotelaria, que acho que é uma coisa que... Eu também tenho comentado isto. Tem-se perdido muito. Ou seja, os perfis agora querem se especializar só numa coisa. E, por exemplo, o último estágio que eu tive eu fiquei chocadíssimo quando a rapariga me disse que queria fazer estágio em vendas. Eu coloquei em vendas e... Lá está, o estágio começa duas semanas em housekeeping, duas semanas em quartos, duas semanas em F&B. Para ela tentar perceber o que é que se vende no hotel. E ela, ao final de dois dias, em cada departamento, dizia, ah, eu já vi isto tudo. Eu ficava um rato chocado. Porque isto, para mim, não cola, digamos assim. Ainda por cima de uma pessoa que veio ou quer fazer carreira em vendas. Ou seja, esta rapariga que começou a chorar à minha frente, disse-me, ele sujeita-me a qualquer coisa, eu só tenho uma filha. E eu, no dia, disse, olha, eu quero diretor da família. Eu não vou entrevistar-me a ninguém. Vai ficar a Fernanda porque a Fernanda é uma pessoa responsável. Quer fazer pequenos almoços. Ninguém quer fazer pequenos almoços. Toda a gente odeia pequenos almoços. E nós estamos-lhe a facilitar a vida porque ela tem uma filha e ajuda. Digo-vos já que a Fernanda é das pessoas mais produtivas e a pessoa mais velha que eu tenho na F&B. E lá está. São coisas que... O que é que nós procuramos? No fundo, procuramos pessoas que, apesar de terem experiência na área e só se estarem a formar agora, não quer dizer que o que estava para trás da formação não conta. Conta e conta muito. Tenham é que ser o mais honestos possível naquilo que estão à procura. Ou seja, por exemplo, também entrevistei um senhor de 40 e tal anos para um serviço gastronómico. Porque toda a gente do hotel, o serviço gastronómico não era uma coisa que muita gente queria. Ou seja, é um serviço muito mais detalhado, muito mais requintado. Por isso, um perfil que já vem da hotelaria antiga, como eu disse, é um perfil que, lá está, faz tudo. Vai desde os parafusos à copa. E isso também se procura num hotel, apesar de terem tudo como eu disse. Eu tenho colaboradores que fazem só o gastronómico. E não vão para mais nenhuma equipa. Ou seja, o serviço deles é fazer o serviço gastronómico. Mas, por exemplo, os home service são do pequeno almoço. Os eventos são do pequeno almoço. A de eventos em si, a colega que está em eventos, digamos, ela não planeia só o evento. Ela não faz só a cotização. Ela está no evento. Ela monta o evento com os colegas, se for preciso. E é uma pessoa que começou na informe. Ou seja, quem tem experiência antes e agora está procurando a formação, é como uma pessoa que sempre está em hotelaria. Na minha ótica. Ou seja, mas lá está para mim. Não era preciso uma formação antigamente. para validar, digamos assim, a experiência que já teve. O que eu falei durante o recrutamento sobre o antes, ou seja, o que estávamos a viver antes da pandemia, é que as pessoas que se candidatavam era mesmo toda a gente que não conseguia arranjar, por exemplo, o trabalho na área. Então, a hotelaria era a válvula de escape para muitas pessoas. E nós também não queremos ser a válvula de escape para toda a gente. Queremos ser a válvula de escape, digamos assim, para quem é do setor e para quem vem trazer um valor aditivo. Por isso, a melhor abordagem é serem vocês, não omitirem nenhuma informação, efetivamente dizer, olhem, eu tenho experiência de dez anos em hotelaria, mas lá está, se nós tivermos a vaga, eu tenho todo o gosto em conhecer-vos, em apresentar-vos o que tenho. Sou o mais ou menos possível. Por isso, eu já nas propostas de trabalho, ou seja, na parte de recrutamento em que vamos ali tentando conhecer já o candidato, começo já por especificar o rango salarial que vão receber para aquela posição, para vocês também não estarem ilusidos com aquilo que não é. Porque, por exemplo, se forem ilusidos, que é uma posição de empregado de mesa de primeira, que é o espaço de segunda, que recebem de X a X e vocês já me dizem ah, mas é que não é nada ridículo que eu quero, você já poupa um tempo e eu também já poupo um tempo. e também já vos consigo inserir noutra posição. Imaginemos que vocês até vão ir à entrevista de segunda, mas na altura surge-vos outra coisa. E quando houver uma de primeira e eu até gostei de vocês, se eu não consigo cobrir internamente, vou pescar quem eu já gostei e quem eu já entrevistei, para não ter que estar outra vez novamente a ter um trabalho do YouTube. Por isso, a formação é um que é para quem começou agora, digamos assim. Quer dizer, isso é importante mesmo para quem entra e fazer um investimento, mas saber que a unidade é a unidade certa, não é? Porque deve estar a investir em tempo numa unidade e depois ser também descartado. Eu sempre valorizei esta unidade de equipa, porque é dos bens mais preciosos. Eu também compreendo que quem está no departamento de RH, quer dizer, tem que existir porque é uma grande... Um hotel é uma grande organização, quer dizer, e tem que haver um departamento de RH. Mas em unidades mais pequenas, quer dizer, e se estiver resolvido e for só para o atual momento que está a recortar, é uma estabilidade e uma paz que traz muito grande. também tem que zelar pelo seu posto, não é? Quer dizer, se estiver muito a estabilidade também não haveria, reduzindo ao absurdo, o responsável de RH. Mas não é disso que se está aqui, digamos, a tratar. É criar equipas motivadas e com um enfoque no serviço que me tinha referido na sua apresentação. Assim, é um conjunto, a meu ver, de debates comunicantes em que tem que haver aqui uma harmonia para o serviço de quem visita o hotel também usufruir. Eu já agora aproveitava uma questão mais que tem a ver, se calhar, com o nível estatístico. Nós estamos agora aqui em mínimos históricos. Eu vi há dias que o professor Pizarro passou um documento que a Espanha tinha recuado 50 anos com a procura do turismo. Isto está a pensar, não é? Sim. E segundo alguns comentadores, que se pudermos alguma credibilidade, quer dizer, Portugal está aqui numa linha de recuperação económica de, calhar, os países da Europa que vai recuperar mais tarde. Sim. Final 2022, 2023. A pergunta que eu queria fazer em concreto tem a ver com em que ponto de equilíbrio é que estava a oferta e a procura dos recursos humanos com especialização. no panorama autoleiro, quer dizer, porque vimos que em 2019 havia um déficit que tinham de estar a recortar os perfis sem a formação. Se neste momento, com a oferta que existe, temos que recuar a que ano para estar em equilíbrio? Ou, digamos, quando é que nós vamos ter outra vez um equilíbrio ou uma ansiedade de contratar outra vez as pessoas que têm a qualificação? Esses números, não sei se é fácil de responder, mas é... Como eu vos disse, eu não sei se vocês viram, houve uma notícia recentemente... Recentemente? Espera aí, mês passado. Eu quando digo recentemente, para mim é tudo muito recentemente. Acho que foi no mês de novembro, ou dezembro, já não me recordo. Foi uma entrevista que dizia que fecharam 40 hotéis ou 20 hotéis na cidade do Porto. Como vocês devem calcular, as próximas aberturas vai abrir agora um... Se não estão em erro, um 20 do outro lado da ponte. Mesmo colado à ponte, do lado esquerdo, quem olha o Porto, eles já estão a recortar e ninguém sabe a data de abertura. O hotel ao nosso lado, o Eurostar, também já está a recortar e ninguém sabe a data de abertura. Ou seja, os perfis que estão agora no mercado são todos da hotelaria. Quem ficou da hotelaria está. Esses vão ser os primeiros a ser, desculpa, no termo pescados. Só que estas aberturas são muito incógnitas. Então nós não sabemos quando é que vão abrir. Nós, pessoalmente, Maison Alvar, nós não vamos recortar. Eu não acredito que vá recortar este ano. Sou muito sincero. A não ser que eu tenha um boom de procura exponencial agora em maio, junho. E eu não acredito que vá recortar. Porque eu tenho uma equipa bastante sólida. Ou seja, as pessoas que estão lá, como o Mário disse e como a professora Eugênia disse, ter uma equipa estável é quase um milagre dos recursos humanos. E é um milagre de um diretor geral e não se preocupar com a equipa que está, porque sabemos que vai fazer bem. Por isso, acreditamos que durante muito tempo não vamos recorrer aos perfis fora da hotelaria. Porque são, efetivamente, perfis que a produtividade não é a mesma que uma produtividade de alguém especializado. Por isso, eu acredito que o ponto de equilíbrio, digamos assim, para sossegar um bocadinho a ideia do Mário, seria por volta de 2024. Pode ser mais concreto. Sim. Porque, infelizmente, muitas destas áreas da hotelaria ou vai estar no inativo porque perdeu a esperança de encontrar trabalho agora ou porque vai estar ainda numa situação de desemprego à procura de algo na área da hotelaria. Porque, efetivamente, se vocês forem à IFP, é uma das características para estarem desempregados. Vocês não podem aceitar qualquer tipo de oferta. Vocês têm de ter uma determinada formação para aquela oferta, têm de ter um determinado valor para aquela oferta. Vocês, ao receber um subsídio de desemprego, por exemplo, do valor mínimo, nunca podem aceitar uma oferta de trabalho de 635 euros. Ou seja, vocês continuam a receber subsídio de desemprego. Isto vai continuar durante muito tempo porque, efetivamente, eles foram prolongados. E o acesso agora é muito mais fácil ao ter o subsídio de desemprego do que o que era no início da pandemia. Porque, efetivamente, o Estado também ajudou as pessoas nessa situação. Por isso, o ponto de equilíbrio não está longe. Muito obrigado. Aqui mais o João Santos e depois já vamos muito avançados na hora. Portanto, eu quero saber se mais alguém tem mais alguma pergunta a seguir ao João. E, se não, depois a seguir ao João, daríamos por... Ah, que o Jorge Costa também quer fazer uma pergunta. Eu vou dizer breve, professora. É uma pergunta rápida. Está bem. Então, o tempo de mais duas perguntas e depois finalizamos, então, esta nossa conversa. Então, rapidamente agradecer o tempo e a disponibilidade de estar aqui connosco hoje. E gostaria de fazer duas perguntas em uma. Quando analisa um currículo de uma pessoa que já tem experiência na área que está a candidatar-se e valoriza se essa experiência é nacional ou estrangeira, esse é o ponto um. E ponto dois, se valoriza a dimensão do hotel ou do restaurante em que essa pessoa trabalhou, se isso são dois pontos que têm em conta. Obrigado. É assim, para determinadas posições, sim, nós temos em conta essas dimensões. A dimensão nacional e internacional é sempre um plus, seja nacional, seja internacional. Claro que a internacional dá uma dimensão diferente porque vocês foram obrigados a falar no outro idioma que não não tive. Às vezes tenham estado em alguns países cuja língua materna é o português. Mas, principalmente, são países onde os vossos colegas de trabalho não falavam em português. Vamos supor isso. Por isso, aí será o plus aditivo. Agora, dimensões de hotéis. Eu tenho gente que vê as três estrelas, tenho gente que vê quatro estrelas. Isso forma-se. A experiência forma-se. Ou seja, as pessoas trabalham em pó luxo, digamos assim, e isso acaba por se conseguir. Cinco estrelas, uma pessoa chega lá desde que ela queira chegar lá. Por isso, sim, das duas formas. Valoriza-se e não se valoriza. Depende muito da situação. Muito bem. Muito obrigada. Jorge. Boa noite e obrigado pela presença. Muito rapidamente, o que é que motiva uma equipa, na sua experiência, o que é que a motiva, está tirando o vencimento? Isso tem pano para mangas. Isso é um departamento que tem pano. Ele se pode criar um departamento. Parabéns. Pronto. Dentro da área de recursos humanos, existem muitas áreas, uma delas é a compensação e benefícios. Há cadeias hoteleiras que existem mesmo nesse departamento. Como vocês viram antes, as gerações, cada uma procura uma coisa diferente. Nós, para além do vencimento de base, damos descontos com várias empresas associadas, seja cabeleireiros, seja ginásios, seja librarias, farmácias, médicos, e damos um seguro de saúde que cobre basicamente tudo. Ou seja, desde dentistas, partos, assim, eu sofro muito a favor da natalidade. Por isso, se entrarem para lá, sejam pais, sejam mães, a força, isso é bom. É bom para crescer o país. Os nossos seguros cobrem isso. Por isso, há outras coisas que estão a surgir, mas principalmente no topo dos benefícios dos benefícios que têm vindo até agora, que têm saído atualmente da PwC, da Deloitte, essas empresas de estatística. Primeiro, total saúde-saúde. Ou seja, nós já o disponibilizamos e o nosso já cobra bastantes áreas. Se não vamos àquelas áreas mesmo pequenas, que isso também é impossível de ir. Impossível não, mas não é tão viável. Temos a flexibilização do trabalho casa, em que nós, infelizmente, não possuímos. Somos uma área de hotelaria. Ou seja, esse foi um projeto que eu também fiz. O teletrabalho para nós é quase existente. Posições como vendas, a minha, ainda se vai fazendo, mas não dá para fazer uma cama ou servir à mesa por internet. Mas tem sido muita. E temos também a flexibilização família de trabalho. Isso, como eu já vos disse, nós também damos. Porque o caso da Fernanda de ter que ir buscar a filha é um. Mas temos o caso do Miguel, que também tem a filha na recepção e não faz turnos de tarde, faz turnos de manhã. Temos outros tantos casos em que, por exemplo, problemas de transporte. Uma pessoa só pode fazer tardes. Uma pessoa só faz tardes. Esse tipo de flexibilização nós também tentamos ajustar. Por exemplo, estágios. Eu não sou nada, como é que eu ia dizer, rígido com os estágios. Porquê? Porque vocês estão ali para aprender. Por isso, tenham um exame, tenham que faltar no dia anterior. É quase dado um estatuto de estudante à vossa posição. Vocês não precisam justificar que tenham, por exemplo, uma palestra com um professor e que precisam faltar ao dia. Tudo bem, eu entendo. Ou seja, o benefício que também damos aos colaboradores que querem continuar a formar-se é muito. Neste momento, numa equipa de 80, nós somos, por exemplo, 7 trabalhadores-estudantes. Nunca uma empresa, às vezes, dá isso. O benefício depois de ter que faltar no dia anterior, é mais o dia. Mas nisso nós temos essa flexibilidade. E mesmo que não consigamos dar, às vezes damos o dia de folga antes. E pronto, no dia, se calhar, até vai trabalhar. Ou ao contrário, no dia do exame não vai trabalhar. Isso é sempre uma situação que têm a ver. Mas há uma panóplia de benefícios que vocês podem investigar. Que são também sociais. Chamamos-lhe salário emocional. Que é pago aos trabalhadores de forma mais voluntária. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão? Não? Bom, Tiago, foi excelente. Eu gostei imenso de ouvir. Gostei imenso de ter cá. Foi interessantíssimo. Eu julgo que falo por todos os alunos que ficamos muito mais ricos quando ouvimos pessoas que vêm de fora dar o seu contributo profissionais das diversas áreas. Mas recursos humanos é extremamente importante nós sabermos estas informações de pessoas que estão efetivamente agora no terreno e que têm estas necessidades e que realmente lidam com todas estas evoluções, todas estas tendências de recrutamento. Portanto, foi importante também vermos estas evoluções. Retivemos aqui duas ou três coisas importantes. que sim, senhora, vai haver procura, vai haver menor procura, vai ser a importância dos recursos humanos, vai ser cada vez maior. É importante também desenvolvermos os soft skills. Os soft skills vão ser muito, muito importantes na contratação. Eu não sei se vou dizer algum erro, Tiago, mas eu li uma estatística e é algo que eu passo muito nas entrevistas que eu tenho com os alunos, é que os soft skills quase estão para aquilo que são os technical skills 70 para 30, não é? Se não for maior até a porcentagem, portanto... A nossa sim, o soft skills está quase ali... Exatamente. Nas 80, não diria 70, mas nos 80... Os 80, portanto é preciso trabalharmos bem os soft skills e as duas coisas unidas tendo uma formação técnica com bons soft skills faz-vos os melhores profissionais do mercado, qualquer unidade vos quer contratar. Há outra também, outra nota muito importante, que espero que não tenha passado e que vocês tenham ouvido e que vocês tenham retido, que é a importância das línguas. E o Tiago foi bastante incisivo em dizer soft skills, línguas, as línguas são importantes, o inglês, muitas vezes nós temos essas... E eu também há uma coisa que eu reforço e já vos digo e aproveito porque temos aqui algum... temos aqui bastantes alunos ainda, nós este mês vamos ter uma convidada também que vos vai falar e vai reforçar a importância do que as línguas... das línguas nesta nossa atividade. Portanto, e é engraçado que eu... isto fica para depois, não devia dizer isto aqui, mas digo... eu tenho exatamente a mesma opinião que o Tiago, o inglês é o importante. É, é importante. O bom. O inglês é o importante. Portanto, dominem o inglês, dominem o inglês, é muito, muito importante. Óbvio que o francês é cada vez mais importante também, temos muitos turistas franceses, mas o inglês, se nós dominarmos o inglês, nós vamos estar bem. Por isso, é uma coisa que eu também digo muito nas nossas aulas. Portanto, Tiago, obrigada. Foi, foi, foi... não sei como é que lhe agradecer. Muito obrigada. Se calhar vamos, vamos com certeza, recorrer a si noutras situações. Se temos aqui também um público ávido de saber informações sobre os hotéis, se às vezes, ou se quiser um dia fazer uma apresentação do que é a cadeia Maison Alvar, tenha aqui um fórum onde nós podemos organizar essa apresentação para os alunos, eles com certeza virão, porque também gostam de ser informados, e são curiosos e, portanto, gostarão muito de ouvir, ou quem vier, mas já que estamos, de facto, podemos continuar a cotear. Portanto, muito obrigada, Tiago. Ainda bem que foi possível este... e eu ainda outro dia estava a pensar há quanto tempo é que nós nos encontramos e foi possível realmente realizar. E lembro que nós nos... nós tínhamos isto combinado mesmo antes da pandemia. Lembra-se que eu fui ao hotel e consegui com a Carla ali no bar a combinarmos isto e depois ficou tudo adiado. Mas ainda bem que se realizou, porque nós somos resilientes e a resiliência também é um soft skill que nós devemos também trabalhar. Está bem? Agora há mais. E só uma à parte para vos acrescentar. Para além das gerações, que eu vos falei que devemos ter uma multidiversidade, não queriam ser já a diretora do hotel. Isso é um bocado... Experimentem, explorem, não tenham vergonha de fazer como eu, de andar para trás, para frente, para trás, para frente. De fazer a trabalhar e depois estágios, trabalhar e depois estágios. O que importa é vocês explorarem, para dizerem, ok, eu quero ser isto. Porque a ideia que vocês já tenham na escola era a que eu tinha. Eu, por exemplo, também já queria ser diretor do hotel. Depois tivesse a ideia, felizmente. Mas pronto. Vocês cresçam, digamos assim, profissionalmente e depois explorem o que vocês quiserem. É, Tiago, mas só... Essa ideia, e eu também andei na escola, também sou ex-aluna da escola, não é? E a ideia, isto há um bocado, esse paradigma que os alunos da escola de hotelaria, que pensam logo que vão sair diretores, vem-se esfumando. Eu acho que estamos melhores. Temos uma nova geração e umas novas gerações também de professores, que vai dizendo, olha, que não é bem assim vocês. E, portanto, eu acho que a minha percepção é que os alunos já não têm, já sabem que vão ter que, se quiserem ser alguém, têm que passar por tudo, mais ainda nesta atividade. Eu digo mais no sentido de quererem explorar. Porque, às vezes, há outras coisas muito interessantes para além da direcção de um hotel. A direcção de um hotel é desafiante. O comercial também é, o F&B também é. E é nisso que eu me baseio. Não digo especificamente da escola de hotelaria, mas eu digo sempre isto no final de tudo, que é para mesmo ter a certeza que vocês fazem a escolha certa consoante a vossa carreira e que, principalmente, a nível de recursos humanos, nós também valorizamos pessoas que andam para trás e para a frente. Seja, vão fazer um trabalho, não tenham vergonha. Se daquele trabalho não tiverem gostado totalmente e tenham que ir fazer um estágio. Isso não é vergonha nenhuma. E é só isso que eu também vos quero fazer passar. Mais no sentido de, se esse for o objetivo de serem diretores de hotel e terem que fazer um estágio, mesmo estando a trabalhar há três anos, por exemplo, como empregados-míduos, apostem nisso, porque é isso que vos vai fazer felizes no final do vosso topo. É mais por aí. Estou totalmente de acordo. Muito bem. Então, muito obrigada a todos. Obrigada mais uma vez, Tiago. Obrigada a José Costa Carvalho, que me vai gostar. Não falou nada, não disse nada. Uma pergunta. Mas agradeço a todos os alunos que estiveram presentes. E depois amanhã ligo, está bem? Para conversarmos um bocadinho, Tiago. Muito obrigada mais uma vez. Eu peço desculpa, só que eu faço a minha experiência. Eu tenho um problema de escala. Quando falei em reduzir o departamento de RH, é uma coisa impossível numa unidade como um grupo onde está. Não quis de todo minorizar. Depois é que reflete naquilo que disse. O RH alberga muito mais áreas do que estar a recrutar pessoas. E as minhas desculpas só por isso. Não queria deixar em branco esse aspecto. E só tenho a agradecer a partilha da experiência mais uma vez. Muito obrigado. Maria, se espanham. Muito obrigada a todos. E amanhã falo um bocadinho mais. Portanto, José Costa Carvalho, como o Tiago. Está bem? Boa noite e muito obrigada. Está bem? Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.